. Bro, só pra entenderem, Edmilson e Kepthel não é tratado de tipo, mano, um Justin Bieber. Quais são os maiores sacrifícios que tu veste fazer, epa, nessa caminhada, nessa tua trajetória? Mano, eu já dormi nas teiras. Crazy. Quando eu comecei, antes de chegar no furo verde, no futebol, não é tu acordares e dizeres, epa, Eu quero jogar futebol profissionalmente Estar disposto a sacrificar muita coisa A minha pergunta é tipo Acreditas que existe essa cena de magia negra Feitiço no futebol? Depois de eu recuperar-me da lesão O respeito que eu tinha Onde eu estava Já não era o mesmo Percebes? Falando da qualificação Chegou a cair o tchim do bônus Não, não vamos falar dessa cena Não vamos falar dessa cena Yo, what's up família? Bem-vindos ao Tu Pra Tu Podcast Concordo Esse é o nosso décimo primeiro episódio É pá, é um episódio diferente Porque é o primeiro episódio Estamos com um desportista Vocês têm estado a pedir nos comments É pá, só estão a trazer artistas Que 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 Tragam lá os jogadores dos Mambas Então hoje estamos aqui com o próprio Mamba Estamos aqui com o Edmilson Dove What's up Edmilson? Bem-vindo ao Tu Pra Tu Podcast Obrigado meu cara Obrigado eu pelo convite É sempre um prazer estar contigo Tu sabes Não sou aqui bro Já estivemos juntos Em muitos sítios Então Não podia negar Não podia te negar essa oportunidade We here bro Nah, thanks Muito obrigado Muito obrigado mesmo Pra ter já saído do Covid É pá, estamos a tentar fazer Só pra perceber Estamos a tentar fazer Esse episódio É o Mining Time Só que é pá Agenda do Dove tá crazy Só pra saber Dove aterou agora Aterou hoje É pá, estamos a filmar a cena E... Então valeu 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 mesmo Edmilson Let's go back Vamos recuar no Time É pá, eu quero apanhar a story Do Edmilson Dove Dos Time Vamos resumir um pouco Mas... Um puto de Gaza Não puto agora Mas tipo nos Time Um puto de Gaza Como é que foi Furar para os Mambas Furar para Cape Town City Depois Kaiser Chiefs Como é que foi essa trajetória Como é que foi? Começando do zero Quando começaste a player Bro Primeiro porque Eu vim de uma família aqui Que preza muito a educação Meu pai principalmente Tá já ver? Então Praticamente todos Meus irmãos tiveram Estudaram Todos fizeram faculdade Eu sou o único Na minha casa aqui Terminou na décima segunda E mandou fumar A caneta Tá já ver? Então Se dependesse Se calhar Do meu pai Um gajo não seria O que é Hoje Né? Mas graças a Deus Hoje Eu olho para trás E digo Yeah Like Every sacrifice Was worth it Bro Porque Eu tive que fugir De casa Tá já ver? Para poder jogar futebol Somente a minha mãe Sabia que eu Estava em Maputo Para jogar futebol Eu saí com uns Dois amigos meus Ok Viajamos para Maputo Sem saber o que ia acontecer Mano Yeah Like taking the risk Man You see when you love something You're willing to do a lot Or sacrifice Like a lot of things Foi Então Graças a Deus Tive a sorte De chegar em Maputo Depois de dois dias Ligaram-me Disseram Para testes No ferroverde de Maputo Tá Fiquei Uma coisa de um mês A fazer teste No ferroverde de Maputo E o meu pai O meu pai só ouviu Que esse gajo Estava jogando futebol Depois de ver no jornal Que Edmilson Assinou pelo ferroverde de Maputo Tá já ver? Então Epá Não foi fácil Porque primeiro Não tive a aceitação Que eu gostaria de ter Naquele momento Mas graças a Deus Meu pai hoje É uma pessoa Que todos os dias Antes de um jogo Manda mensagem Depois de um jogo Eu acho que vai me ligar E epá Aqui estiveste bem Aqui não Porque meu pai jogou futebol E muito Quase todos na minha família Jogamos futebol Só que Acabaram Inclinando mais Para Para Books E eu Acabei seguindo O meu próprio caminho Então Foi uma aventura Que graças a Deus Deu certo Crizo E teve sucesso Não For real For real Eu acho que é o Deus Eu sempre acredito nisso E o que eu faço Eu sempre coloco E eu acredito Que Quando Você Provei Para Algo Você Vai E Com Com Eu Sempre Foi assim Eu não Devei nada Em qualquer momento Eu sempre Devei provar Que Eu Tenho Valor Para Estar ali Então Eu Estou orguloso De Minha Jornada Sobre Obrigado 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 Isso foi Com Quantos anos? Quando Chegaste Na Pooda Sinai Conferir E Pooda Quando Zanon Viande Quando Zanon Viande Eu Assinei No Fevereiro De Maputo Naquele Mesmo Ano Fui Promovido Eu Treinava Com a Equipa Principal Mas Fazia Jogos Na Equipa B Só Com os Últimos Quatro Jogos De Missambola Eu Comecei A Jogar No Mesmo Ano Mas No Ano Seguindo Fui Titular Indiscutível E Nunca Saí Mais É É É É É É É É Acredita Na cena Estou Tudo Cagaste Para A Escola Vamos Fazer Isso acontecer Não Para Realmente Você Acreditou No O que você Acredita Que Você É Um músico Isso É O que Te 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 Carado Você Não Seria Carado Se Não Não Acredite Em Tudo Que Você Não É Só No Futebol Eu Acho Que Isso É Tipo Na Vida Em Geral Se Acreditas Numa Coisa Vai Atrás Ninguém É Garantido Que O Caminho Vai Ser Perfeito Ou Você Não Tira Uma Bumper Road Você Entendeu Mas Tira Tira Já Tive Momentos Em Se Calhar Eu Perguntei Se Jogar Futebol Fosse A Escolha Certo Mas É Que Eu Porque Eu Amo Não É Uma cena Que Um Tipo Ninguém Nunca Vai Enscenar A Jogador De Futebol A Jogar Futebol Você É Né É 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 Se Tens Um Filho Meto O Gajo Na Eu sou Fã Do Chelsea Vejo No Chelsea Que Estão Na equipe Dos 6 Anos Da Academia Então É Pá Assim Também Pode Mas Mano O que Eu Estou Tentar Dizer É Tu Nasces Dotado Para jogar Futebol Maninho Maninho Estás a Perceber Eu E tu Agora Podemos Sair Se calhar Ir Para um Sítio Fazer Testes Mas A Forma Com Que Edmilson Trata A Bola É Diferente A Ducardo Estás a Perceber E Muitas Das Vezes Outros Jogadores Não é Porque Não São Dotados Mas Porque Desistem Porque Mano Requer Muito Sacrifício Vou Te dizer Mano São Eu Na Sexta Féria Estava De Estágio Estava Longe Da Minha Família Joguei No Sábado Voltei No Sábado Em Casa De Noite Hoje De Manhã Tive Que Viajar Para Moçambique Estás Longe Dos Meus Filhos Meus Filhos Ainda São Muito Novos Estás A Perceber Mas São Sacrifícios Se tu Gostas De Algo Tens Que Fazer Não Tens Como Se Agora Aparecer Um Contrato É Pá Cardo We Want You To Sing In Dubai My You Not Gonna Think Twice It's Your Career That Is In Line Yeah Vai Levar Vai Assinar Aquela Cena Estás Abazardo Tocares Nos Sacrifícios Quais são Os maiores Sacrifícios Que tiveste Fazer Nessa Caminhada Nessa Tua Trajetória Mano Eu já Dormi Nas Teiras Quando Eu Comecei Antes De chegar No Foro Verde Maputo Como Eu Disse Quando Eu Cheguei Aqui A Maputo Estava Com Dois Bradas Meus Um Era Guardaredes E O Outro Era Ponta De Lança Hoje Um Deles Não Sei O Que Faz Mas Um É Soldado Acabou Indo A Tropa Nós Dormimos Em casa Do Cunhado Décimo Obrada Que Era Ponta De Lança No Chão Mesmo Nas Teiras Mano Tais A Perceber Mas Para nós Naquele Momento Aquilo Não Era Mais Importante O Importante É Onde A Gere Chegar At That Time You Feel Me And Lá Que Ná That Is Something That Happened Like For Probably Two Days Depois De Dois Dias Eu Tenho Uma Pessoa Que Foi Muito Importante Na Na Minha Estadia Aqui Maputo Quando Cheguei Em 2003 2003 Yeah Ten Yeah Quando Cheguei Em 2003 Que Uma Minha Prima Antes De Eu Assinar Pelo Ferroviar Quando Eu Estava No Período Testes Ferroviar Não Podia Pagar Accommodation For Me Feel Me So I Had To Fight My Way And My Cousin She Said No Why Not Just Come And Stay With Us Fique Ali Um Mês Bro But In That Month I Would Probably Eat Once A Day But All Of That Didn't Matter For To Be Honest Eu Não Senti Se Calhar A Necessidade De Ter Um Prato De Comida Tres Vezes Ao Dia Because I Was Focused I Know Where I Wanted To Be And Today I Am Where I Wanted To Be Appreciate Hey Steve Yeah Hey Real talk Acho que a cena vai motivar Maninho putz Não mas Sabes porque Eu graças a Deus Tenho muitos putz Que me mandam mensagens Tipo Como é que chegaste aqui Estás a ver Porque as pessoas Olham pra Ti Como Ricardo Hoje E aquilo que tu és Hoje Esquecem Dos sacrifícios Que tu já fizeste No passado Estás a ver Não é Não é Tu dares um salto E Já te encontras ali É uma escada Mano Vais precisar Trabalhar muito Trabalhar muito Eu Corria com pneus Mano Amarrados Na cintura Training Yeah Every day Even now I still train Every day That's dedication I'm telling you I used to train Four times a day During lockdown Quatro vezes por dia Nós tínhamos treinos No Zoom No clube Às nove Depois do treino Do clube Eu tinha mais Dois treinos meus Naquele período Dentro do complex But It's because I know I want to get I'm not done yet I'm still young And you also Don't want to go back É tipo Épa Já sabes The person that I come into Encounter with I try to Pass all my Experience You feel me Because I play football Man Não é Tu acordar Dizer Eu vou jogar Futebol Tem uma idade Que tu Para ti o futebol É It's that beautiful thing But You get to a point Where futebol Can make you Cry for real Futebol pode fazer chorar Mas não sei chorar Você dizer Eu já não quero mais Isso Isso por causa De que é lesões Também estou prestes Lesões É From point Eu já fiz Uma operação No joelho Que praticamente Fiquei um ano Sem jogar Mas eu acho Isso é o de menos Estás a perceber É Terrível Um jogador De futebol Passar por esses momentos Estás a ver Porque There are Setbacks That you never want to have In life Percebes Depois de uma lesão Tu tens que Passar pelo Pelo período De Rehab Rehab Para Depois voltares A te reencontrares Não é assim tão fácil Estás a ver Mas tem muito mais que isso Mano Tem tu Estares Num sítio Em que Todos os dias Tu tens que acordar De manhã Ir treinar Chega Final de semana Dias do jogo Mas as coisas Estão a acontecer Estás a ver É frustrante Eu acredito que é Coisa se calhar Mais frustrante Para mim Saber que Independentemente De acordar Todos os dias De manhã Ir treinar Para melhorar Quando chega O dia mais importante É como se fosse Um exame Tu estudas Durante o mês Quando chega O dia do exame Tu chumbas É difícil É realmente difícil É realmente difícil Eu acredito Especialmente I guess Big games É É É É louco É louco Então Dolf Conte-me algo Depois passaste para Cape Depois de Proverde Maputo Não Depois de Proverde Maputo Não Não fui para Cape Tem uma história Que muitas pessoas Não sabem Ah ok Eu em 2016 Tive a sorte De trabalhar Com um empresário É moçambicano Mas vive em Portugal E veio com Hilário da Conceição Hilário da Conceição É uma lenda Do Sporting E eu fui para Portugal Com um Ex-colega meu Que Por incrível que pareça Jogou comigo No escalão de formação Em Gaza No Desportivo de Tavena Então tivemos A oportunidade De irmos para Portugal Fomos para o Sporting Só que Nós vamos para Portugal Num período Que acredito Que não era Não era adequado O campeonato já havia terminado E Também Acabou acontecendo Um episódio Que Que Não sei se De uma ou de outra forma Acabou influenciando Porque eu ia para o Sporting E o meu empresário Acabou levando-me Para Para o estádio da Luz E eu fui tirar Uma foto Na estátua de Josep Ainda era muito inexperiente Um gajo não percebia Da rivalidade Que existia Entre O Sporting E o Benfica Aquilo Acabou Alguém de má fé Acabou publicando Aquela foto No coisa No No Facebook Está a ver? Mas Mesmo assim Acabei treinando Por algumas semanas Na academia Do Alcocheide Do Alcocheide O meu empresário Levou-me para a Finlândia Fui para a Finlândia Fiquei uma semana Na Finlândia Voltei para Portugal Fui para Santa Clara Ilha dos Açores Fiquei Acho que alguns dias Acabei contraindo Uma lesão no joelho Acabei pedindo voltar Para Moçambique Terminei o campeonato Em Moçambique Eu acho que voltei Para Moçambique Em maio Se não tiverem Ah, foi durante o campeonato Tipo, é para Sim, quando eu fui para Portugal Sim Foi durante Foi no início Do Coisa Do Moçambola Então eu voltei Quase no meio Não, fomos o campeonato Acho que até já havia iniciado Já havia iniciado E voltamos no meio Acho que o Mário voltou Antes Antes de eu voltar Até porque eu fui para a Finlândia Ele voltou para Moçambique Voltei para Moçambique Terminei o campeonato E em janeiro Tive a oportunidade De ir para Cape Town 2017 Então aí para não Ficares na tuva Houve um mix De fatores Tipo Tinha a lesão A cena de tirares No estádio de Benfica Com a rivalidade Eu quero acreditar Que tudo acontece Acontece Por uma razão Se não é o teu tempo Não é o teu tempo Não quero aqui trazer Trazer muitas coisas Que nem eu sei Eu acredito que Aquilo não era para mim Quando chegou o meu tempo De sair de Moçambique Eu saí Então não era o meu tempo De sair de Moçambique Prefiro acreditar nisso Não era o meu tempo De sair de Moçambique E uma cena Saíste tipo Saíste tipo Como um legend Porque Eu vi aquela cena Nós nos conhecemos Em Cape Town Bro Só para entenderem Edmilson em Cape Town É tratado tipo Mano Um Justin Bieber Eu disse lá Mas Ê Távamos juntos Tínhamos Fomos a uns 5 sites Todo site Like What's up What's up What's up Fiquei tipo Ei Mano Tá assim isso aqui Tá assim isso aqui O reconhecimento Lá É crazy Mas não sei se o reconhecimento É a mesma cena Que tens fora de Moçambique What's up É pô mano Não quero Não quero fazer muita comparação disso Porque Estaria a ser ingrato Eu saí daqui Saí daqui E eu era muito amado No Ferro Verde de Maputo Ok Era muito amado E eu vou Volto para Moçambique Eu sei que sempre Tenho uma casa Onde posso ir treinar Quando precisar treinar Eu quando tive a minha lesão Quando tive a minha lesão Voltei para Moçambique Treinei Alguns dias No Ferro Verde de Maputo Agora Quando eu saí De Cape Town City Quando houve a situação De clube Não clube Eu voltei Estava treinando No Ferro Verde de Maputo Durante duas semanas Então Ok É pô Sempre tive pessoas Que me acarnearam aqui Mas a verdade A verdade é O sul-africano É muito mais fanático Que o moçambicano Ok E o sul-africano Valoriza muito Os seus jogadores Percebes É muito É muito difícil Tu saíres da tua casa Andares Num supermercado E as pessoas Não te reconheceram Percebes Então Eu acho que A diferença É somente essa E porque Aqui acredito Que É pô Mano O mesmo O mesmo gajo Que vai estar a assistir Por exemplo No sábado Estás a ver É o mesmo gajo Que se calhar No final de semana Encontras num restaurante Estás a perceber E se calhar Não sente A necessidade De aproximar Pedir uma foto Estás a perceber Mas na África do Sul É diferente Quando Tu Se és um jogador É Por mais que A pessoa te veja Todos os dias Todas as vezes Que aquela pessoa Te encontrar Vai querer tirar Uma foto contigo Vai querer dizer Os amigos É Flam X Aquele joga Para Aquele joga Para Chiefs Estás a ver Então acho que Eles são Valorizam mais Aquilo que Eles têm Valorizam muito Os jogadores De futebol Assim como De esporte Em geral É difícil Tu encontrar Um sul-africano Que não entende De críquete Não entende De rugby Não entende De futebol Estás a perceber Eles entendem De tudo Mas a TV De lá também Puxa a maniga Nós não temos Tanta visibilidade Porque o campeonato Sul-africano Tem um canal Só para o campeonato É um dos melhores 24 horas É um dos melhores Campeonatos da África Sim Acho que é O melhor campeonato É um dos melhores Campeonatos da África Então tem Muita visibilidade Se calhar Seja isso É É uma cena Que Nicotino Estava a tocar Tipo No episódio Ele estava a dizer Tipo Não é só music Que é pá O people Não dá aquele Props merecido É mais Também futebol Também outros Desportes Então Pensei nessa cena Porque Vi lá Que tem Esse gajo É superstar Eu nem comentei nada Eu estava Tipo Ei Então você é conhecido Assim aqui Isso é louco Isso é louco Então é pá Cape Town E Kaiser Chiefs agora Agora está gente Jose Comparando Jobric Comparando as duas As cenas Tipo Cape Town Jobric A vida As teams Como é que é Como é que é Essa cena Essa é difícil Porque agora Estás no Kaiser Mas já Não Não vão apanhar o tudo Fica à vontade Não Não Eu acho Eu acho Que Seria Comparar quem Seria comparar Quero um exemplo Muito claro Para tu Hernani Não Não Consegui comparar Isso É como É como Se tu Se tu Fosses Comparar Por exemplo Por exemplo Um Ronaldo De um Haaland Ah ok Ok Você me Não tem Comparação Mano Percebes Ronaldo É gigante Haaland Está bom Está a vir New Giant E o filme Não tem Comparação Dessas duas Coisas Então Estamos a falar Do clube Com mais seguidores Em África É Kaiser Então lá É mais Estar Porque eu só Estive contigo Na John Tem-se mal da Security Estamos a falar Do maior clube Sul-Africano Crazy Na história Títulos Você me Entendeu Então Não é Não é apenas Um time E Eu não seria É verdade Se eu Comparar Os dois Os dois Capetown City A Team Only Houve 7 Hours Porque Ok Tem-se Malaga Play Cases E E A Chairman Bought A Team Ah Ok 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 They Brought Cape Town City So It Wouldn't Be fair To compare But Your Experience There In Cape Town Cape Town Versus Now What You Experiencing Now No Obviously I Pit In A Play That I A You Feel Me Those Guys They Gave Me Exposure They Gave Me A Home They Gave Me A Place For Me To Showcase My Talent That Was Cape Town You Feel Me So I Can Ever Turn My Back On Them I Can Still Call Some Friends Of Mine That I Made Along The Way Which I Can Call Brothers Today But I I'm In A New Journey And I'm Grateful For The Opportunity That Chiefs Gave Me Bro It's Not Easy Like Being In A Club Like That Feel Me It Comes With A Lot Of Pressure But That's Something That We Need To Absorb As Players And We Need To Learn To Live With It Feel Me But I Feel Like I'm Having A Good Time So I'm Having A Good Time Obviously Things Are Not Going Well Now And There But That's Something That We Have To Go Through As Human Beings Not Only As Footballers So We Keep Grinding Bro Keep Grinding Yeah Yeah Because It's A club You Are A Titles You Feel Yeah I Feel Because My Club Is Like No For What Is Chelsea Mid Table Yeah But It Is What It Is We Just Gotta Keep Going And Adding Else No Tope 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 And Like Like I don't like football There's a scene Like Like How do you see John Like Watching John The aspect Is Secured Because We From this Here We're To see John Because It's Man Perigous Now I saw A Video Like This Week That They Assault A Ministra And They To Their A A Car assaltaram? O que é que é tu vivendo lá? Tipo, senti essa falta de segurança? O que é que é sendo um moçambicano lá? Bro, I mean, it depends, man. I'm not, I'm not... You see, like, with me, the thing is se eu vou sair de casa, eu sei pra onde é que eu vou. E eu não entro em qualquer sítio de Joes. Johannesburg, tá já percebendo? Não entro em qualquer sítio. Claro, existem casos, mano, de assaltos, existem casos de tipo, balhamento. Mas... Então, epa, it is dangerous. Some parts of Joes are dangerous. You just don't go there. Not only Joes in Cape Town. Like, you probably didn't experience Cape Town because, like, Cape Town é um sítio tipo, turístico. Tá já percebendo? E a maioria dos sítios em que nós íamos eram, tipo, Camps Bay, Clifton, tá já percebendo? Brincar, tipo, ali na town. Long Street. Yeah. Não foste pra os sítios mesmo. Eu já fui pra um dos sítios... Como é Kailitsha. Eu já fui pra um dos sítios mais perigosos de Cape Town, que é Kailitsha. Tá vendo? Já fui pra lá em 2017. Eu tinha um brada que levou-me pra lá. Tinha aquela cena de de Chisanghamungas, não. Ainda não tinha muita experiência sobre a vida em Cape Town. Fomos pra lá e o engraçado é que em Cape Town as pessoas te testam como... Por exemplo, no dia em que tivemos esse episódio era um tipo Shaman College. Tá já vendo? Yeah, mulat. Eles vão te cumprimentar em Afrikaans. Se não respondes, eles já sabem que tu não és dali. Tá já vendo? Daquela hood. Yeah. Ok. Se não respondes, eles já sabem que tu não és dali. Então, a sorte é que nós estávamos com um brada que é daquela zona. Ok. Ele acabou respondendo. Então, safámonos. Tá já vendo? F***. Aí estamos a atrever. Não. É pra mano, tu quando... quando tu não sabes tipo, Duma, você não gosta de te cumprimentar. Ele só foi nos abrir depois. Tá já vendo? E... Não voltei mais. Eu e os brados voltamos mais, mano. É, tô imaginando. For real? Mas CJ, CJ queria me levar por aí. Quando eu falo do país, faço um search básico antes de ir para o site. Aí eu rio, bro. Aí eu não vou desomar. Não, não. Mas eu lá... Aí eu não vou desomar. Não, é verdade. Tem zonas mesmo em Joanesburgo com um gajo que dá lá um ano e qualquer coisa que eu nunca pisei, mano. Tá já vendo? Mas a maior... Na maior parte das vezes é porque a malta ouve muito sobre o que já aconteceu naquele sítio. Por exemplo, Soweto. Eu entro em Soweto, tipo, tem sítios de Soweto que eu entro com a vontade. Mas tem sítios que eu, para bazar, tenho que ir com os brados. Com gajos que cresceram naquela zona. Tá já vendo? Tenho que bazar com eles. Sozinho não entro. Então nunca tiveste um case em Jose? Não, eu em Joanesburgo. Capitão é assim como em Joanesburgo. Nunca tive. Nunca tive. Epa, mano, temos a sorte de... Os jogadores são muito, muito, muito poucos mesmo os casos que tu ouves com um case de um jogador assaltado. Também entra o fator que os valorizam maninho. Então é muito difícil. Se vão te, tipo, te assaltar, se calhar vão levar teu cara e ir embora. E também depende do tipo de carro que conduzes. Se vais conduzir, por exemplo, agora estão a carregar maninho VWs. Tem a ver malta Golf 8, GTI, tá já vendo? Eu já tive um brada que contou-me de uma perseguição por causa do carro que ele conduzia. Mas não vão fazer nenhuma... Se calhar vão te levar e deixar num place que nem é Marragueno para depois voltar já. Oi, vale a pena que não temos essa cena. Até, moço. não tem, moço. Não, aqui estamos já falando. Em certos aspectos estamos doce. Em certos aspectos estamos doce. Tô a... Tem uma pergunta... A jarra chamando ninguém essa pergunta eu não tô a ver bem. Nada, bro. É tipo... É tipo, tá a apanhar... Acumelhaste naquele caso de irmão de Paul Pogba? Yeah. Que tipo, o gajo acusava o irmão de usar magia negra ou feitiço contra os colegas? Não acompanhaste? Não. O gajo queria... Eu tava a dizer que... O gajo fazia security services pro irmão. Chama-se Matias Pogba. Era um jogador. Não, eu conheço o Matias. Conheço os dois irmãos. Yeah. Pessoalmente? Não, não pessoalmente. Tipo... Não, você é start. Faltava start. Ah, não. Não faz isso. Não, pessoalmente. Não faz, continua. Então, o Matias tava a dizer que ah, não prestava serviços secretos de segurança meu irmão. Ele tava a dever 13 milhões. Então, eu vou desvendar segredos do gajo. O gajo usa macumba contra os próprios colegas. E o gajo começou a usar essa cena antes de ganharem o Mundial. Tipo, aquele Mundial que ganharam em 2018. Então, o gajo disse que usava a cena contra os próprios colegas. Deu pra ele ser destacado e também pra além dos próprios colegas. Mencionou um babê. Pra além dos próprios colegas pra o time ganhar também. Tá a ganhar. Então, o gajo acabou lançando essas cenas. Lançando essas cenas. Epa, acho que o Vigpo até falou da cena. Então, o gajo tava a dizer então, não sei. Minha pergunta é tipo acreditas que existe essa cena de magia negra feitiço no futebol? Bro, eu acredito em gol. Yeah, yeah. It's really hard for me to speak about other things. Yeah. You get what I'm saying? It's really hard. I'm 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 not gonna talk about something that I don't know because I never used it and I never been around someone that I had I was 100% sure sure that this guy is using something extra. You feel me? If I had that experience I will tell you now that yeah I have had but we Africans bro that's what we always tell ourselves that Africans and stuff like that. So I don't know I don't know that's my answer to you I don't I don't I don't I don't I don't know bro I never never I never never came across it bro I don't tem pessoas que acreditam nisso tem pessoas que acreditam nisso os teus colegas não, graças a Deus onde eu jogo entre colegas nunca vi nenhuma coisa dessas e Captain City pior ferroviário, nunca o vi ou nunca vi alguém ao fazer percebes? é diferente quando alguém vem te dizer mano, Edmilson falo malditi, you feel me? you gotta ask yourself questions you gotta ask yourself questions until you come to me straight and ask me if I did really talk bad about you, then you don't know the truth, yeah 100% you feel me? so you can't you can't like really judge me based on what other people say, so I haven't seen anything like that, I haven't seen it, if it exists it might, I'm not denying that but I never came into encounter with it yeah, yeah your English is good I haven't seen it yet temos que pôr legenda mesmo pra mim pra apanhar a terceira tua língua tá assim mano não, mas essa cena aí também é porque tem um vídeo que já chequei de um gajo que deixa uma cena na baliza depois um gajo vai tirar, o ponta vai tirar o ponta vai tirar, depois marcam mano, meu caracelo é tipo não, mas é isso que eu estou a dizer mano tu nunca podes negar uma coisa que não sabe dizem que aquilo que tu não sabes não existe você me entende? o que tu não sabes não existe tu não sabe que não existe tua dama pode te trair, por exemplo mas você não sabe eu não posso colocar nem exemplo não, não é exemplo não, eu estou dizendo eu estou dizendo tipo, você pode estar com alguém que literalmente chequei de você mas se você não sabe isso não existe mano você não vai chegar a aquela pessoa e dizer que você está chequeando mas você não sabe você não tem provas tá já a ver? então eu é por isso que eu disse eu falo somente daquilo que eu já vivi aquilo que eu sei aquilo que eu não sei nunca posso falar disso não, não, é feio é feio eu me dão pra dizer é pá não, mas gramei gramei é pá não, mas vai quando cansares da música malta podcast jornalista tu vai mesmo apreciar não, mas eu sinto é pá gramei é pá estás a caminhar com com Deus e tal isso é dope isso é dope dame algo qual foi o momento mais difícil da tua carreira no futebol eu sinto como foi quando eu me enxergo quando eu fui para a cirurgia quando eu estava em Cape Town esse foi o momento mais difícil da minha carreira foi tipo um momento em que eu tive que me reinventar percebes porque depois de eu recuperar-me da lesão like o respeito que eu tinha onde eu estava já não era o mesmo percebes começaram a duvidar das minhas capacidades daquilo que eu era percebes então em outras palavras te punham a funhar e não 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 nem nem foi isso mano foi tipo eu tive alguns episódios de 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 dizerem-me que não ia ter tempo suficiente de jogo percebes mas mano é difícil pelo menos dê-me uma chance de lutar você me sentiu? para minha posição e tudo mais assim mas como eu disse é futebol eu tive que voltar para Mose porque quando eu tive a minha carta no clube no Capitão City outros clubes as questões contratuais já estavam um bocadinho complicadas eu tive que voltar para Mose para me reinventar tive que me reinventar tive que dar um passo para trás e graças a Deus hoje é aquilo que eu te disse mano eu quando antes de tomar a decisão de sair eu sou oficialmente casado com dois filhos dois filhos sou oficialmente casado antes de tomar alguma decisão porque eu sei que qualquer decisão que um gajo tomar vai afetar também a minha família sinto com minha esposa tá já a ver? é pá things are not going wild you feel me? and this is what I'm thinking luckily eu tenho tive a sorte de se calhar casar a minha melhor amiga uma pessoa que que me entende e que sempre está ali disposta a me apoiar no que der der e vier percebes? ela poderia ter me dito eu ainda tinha um ano e seis meses com o Capitão City quando eu saí do clube não porque o meu contrato terminou eu terminei o contrato ela poderia ter dito não vamos ficar vamos ficar como o lifestyle você feel me? tem jogadores que fazem essa cena conheces um Danny Drinkwater? bro eu não preciso eu não preciso ir longe eu já já joguei com pessoas que preferiram ficar sem jogar exato mas é pra a receberem a receberem dinheiro pra mim mano eu ainda ainda tenho muita ambição tenho muita ambição não estou a pensar em terminar minha carreira na saúde se Deus quiser posso terminar minha carreira num outro sítio mas fora da África do Sul percebes? estou é uma visão que o gajo está projetado mas pode dizer que pode acontecer vai acontecer you feel me? então minha esposa eu disse vamos voltar pra Moçambique seis meses seis meses como você disse seis meses eu disse eu disse vamos voltar para casa por seis meses só pra um gajo voltar a encontrar aquela paixão de jogar futebol porque houveram dias em que um gajo só acordava de manhã ia com os treinos só ia cumprir não era já não era mais tipo live quando tu acordas de manhã vais fazer uma coisa que gostas mano eu já não tinha já havia perdido esse lado meu voltei pra Moçambique e eu disse minha esposa vou ficar seis meses e fiquei seis meses nem um dia a mais nem um dia a menos literalmente seis meses seis meses eu fui eu fui para o SA tá já ver? mas isso isso também teve a ver na vida mano tu podes ser muito muito talentoso mas se não tem pessoas que acreditam em ti podes não chegar muito longe tá já e eu quando voltei pra Moçambique fui pra 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 coisa pra UDS em Songo porque precisava de um espaço mais fechado pra um gajo poder se concentrar e focar-me somente no futebol tá já e epa mano eu tenho que agradecer muito o pessoal da UDS porque me abriu eu poderia ter ficado no ferroviário mas eu achei que o ferroviário naquele momento poderia ser um bocadinho complicado ferroviário é casa pra mim tá já ver e eu não queria estar numa zona de conforto ferroviário seria uma zona de conforto porque eu tenho muitos amigos aqui é Maputo acabei decidindo ir pro Songo porque queria um sítio um bocadinho mais calmo que um gajo não ia deparar-se com muito barulho e stuff like that e Songo abriu umas portas mano fui pra lá seis meses dito e feito fui campeão tá já ver fui campeão mas o mais importante na minha vinda pra Mons foram algo que deu-me muito maninho boost foram as convocatórias pra seleção pra seleção tá já ver porque eu volto vamos pra COSAFA COSAFA porque já estás interno COSAFA é pra jogadores jogadores que jogam internacionalmente também podem porque eu participava nos jogos da COSAFA quando estava no Capitão City mas é limitado acredito que sim acho que é tipo nacionais e uns três internacionais acredito que sim então Mr. Chiquinho convocou-me COSAFA COSAFA como Capitão como Capitão Maninho COSAFA o Pessoal conseguiu qualificar na última eliminatória porque eu depois estive que ir para o Kaiser Chiefs foram muitas pessoas que mesmo no momento em que um gajo estava down continuaram acreditando em mim tá já a perceber que esse tem valor e um gajo nunca pode deixar de agradecer essas pessoas no filme não é dope shout out essas pessoas que dão esse push tocaste na cena de ser capitão dos Mambas qual é a sensação para além de vestir a cheta dos Mambas curtir a braçadeira tipo yeah bro yeah that's crazy qual é a sensação mano eu acho que só vestir a camisola da sessão já é uma responsabilidade porque estás a representar uma nação é diferente de um clube é diferente de um clube estás a ver estás a representar mais de 30 milhões de moçambicanos é pesado é uma responsabilidade que muitos muitos não percebem e ser capitão mano é ser líder estás a perceber é o treinador te confia um papel para tu liderares estás a perceber o pessoal mas é é aquilo que nós sempre sempre dissemos no futebol líderes são todos aqueles que fazem parte do grupo estás a ver porque não existe quem é mais não existe quem é menos somos todos iguais porque até o fim do dia nós estamos lutando por a mesma coisa estás a perceber num grupo nunca existem objetivos individuais como grupo primeiro e depois o resto é apenas um bônus você se sente? ah o bônus é apenas um bônus se tu por exemplo vamos dizer por exemplo eu sempre digo tive a honra de jogar com um dos maiores jogadores que esse país já produziu Dominguês Pelé então tu tens que perceber tu tens que perceber numa equipe em que está Dominguês tu sabes que numa banda tem um gajo que carrega o equipamento montar no parco tem um baterista tem um guitarista tem um vocalista temos todos papéis muito diferentes mas há quem destaca-se mais se tu és um vocalista claro que todas as atenções estão em ti mas não significa que as outras pessoas estão a volta não são importantes porque sem aquelas outras pessoas sem aquelas outras pessoas você não seria nada então é o que acontece numa equipe percebes? é nós percebermos que temos um Dominguês é especial mano você não pode lutar é especial é especial você tem que aceitar você tem que aceitar é especial é especial é especial nunca podes querer te comparar faz o teu papel estás a perceber de modo a complementar o papel dos restantes membros da equipe tá vendo? é verdade tem uma cena que duvel eles fez tem um play foi contra qual é? país de mané Senegal não foi contra Senegal segundo jogo é mano eu tava aí eu curtir o play bro eles bateu uma finda aqui pra mim bro eu não sei você ainda não producido nenhum que vai empoderar tudo que é você tá me It takes discipline, bro How many years That guy has been consistent It takes like a lot of discipline And hard work It takes a lot, my guy A lot It takes a lot It takes a lot But how many years He did this scene? He did it He did it He can do it No more He can do it He can do it You can see? Thank God We have 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 Jenny Thanda I was enjoying the news this morning It's like CNN Portugal How they have a play Unfortunately The cracker moçambican He is Is it It's the headline Man The guy is No man The mood The mood The mood If he continues So I hope He really Continue So He and Maybe That Estás a perceber? Mas as notas estão na minha gramada de comer maninho. Você está lá com ele. O cara ia para off-season e faltava até 15kg a mais. Tipo, já era um jogador de futebol. Não, não dá nada a ver. Não dá nada a ver. Mas é isso, mano. Jenny está um diamante bem lapidado. Eu sou resgumido, não tenho lesões. E continue assim como ele está. Não, dobro, dobro. Shout-out, Jenny Katama. Shout-out, Dominguez. Seria nice também termos eles cá um dia. Bro, uma cena. Então, qual foi o momento mais marcante para ti? Tipo, as Mambas players. Tipo, como um jogador de Mambas. Qual foi o momento mais marcante? Agora, qualificar para o Cano. Qualificação para o Cano, né? Bro, estava full aquilo. Éramos mais de 40 mil pessoas no estádio. Eu acho que tirando isso, mano. Como jogadores, tu queres jogar com os melhores. Só assim que a gente aprende. E estamos a falar, se calhar, da maior competição de África. Estás a ver? Então, quem não quer participar nessa prova? Exatamente. Eu já fui para o Corsafa. E para... Unfortunately, eu não consegui ir para o Cano. Mas é uma experiência que eu gostaria de experimentar. Você sabe? Mas eu não consegui essa chance. E ter uma oportunidade agora de jogar na AFCON, mano. É diferente, mano. É diferente, mano. É diferente. Então, para mim... É diferente. É diferente. É diferente. Para realmente, não há jeito de perder esse jogo. Quando os gargues marcaram no segundo... Ih, mano. Ficamos gelados. Quando deram minutos de compensação, a malta já está ali levantada. Tipo, esse gargues tem que apitar, terminar essa cena. Terminaram. Porque o empate... Sim. Não, empatava, empatava com isso, mano. Mas era dope. Essa é a razão de que ganhámos, né? Porque ganhámos, está a ver? A vibração tipo do People, mano. Era a primeira vez um gajo tipo dentro do campo. Está a ver? Dentro do campo, como quem diz, né? Mas sentado no banco. Porque uma das vezes que eu já vi o estádio lotado daquela forma... Acho que foi no time de Marte 9, mano. Ah, eu quero ver. Nem o estádio. Acho que foi no time de Marte. Não, mano. Acho que foi um jogo. Já não sei se foi um jogo contra a Tanzânia, mano. Já não me lembro. Eu estava na bancada, mano. Ok. Nossa, você está sendo louco. Da bancada para... Eu estava na bancada e eu assistia, mano. O estádio estava mesmo cheio, mano. Mas não era Zimpeto. Era Matamachava. Então, mesmo assim... Era Zimpeto. Era Zimpeto? Era Zimpeto, mano. Era Zimpeto, mano. Era Zimpeto, mano. Não sei se foi na própria inauguração do estádio. Ok, ok, ok. Algo assim, mano. Estava cheio, mano. Mas é diferente tu sentires aquela vibração fazendo parte do elenco, está a ver? É diferente. É diferente. Não, é filho, é filho, é filho. Uma pergunta do povo, né? Já não sou eu. Já não sou eu. Do people que está nos curtindo. Epa, falando da qualificação... Chegou a cair o tio do bônus. Eu já não sou eu, mano. Eu já não sou eu, mano. Desculpa, por que já não sou eu. É. Estava viajando. Estava viajando. Eu já não sou eu, mano. De repente, eu estaria saindo aí, então... Estava uma golpeada aí. Não, não vamos falar dessa gente Não vamos falar dessa gente Essa é uma questão muito sensível É sensível, né? É muito sensível Muito sensível, mas já acredito que se isso aí publicou Que caiu, né? Não viste? Viste ou não viste? Se você já perguntar Pra eu te confirmar Ei, vocês estão calados Eu acho que esse é o comportamento certo Você nunca me ligou Dizendo pra mim Paga lá um café Não, você pode ligar quando? Você pode qualificação para o Mundial 1 mil Eu te digo, mano Paga lá passagem Para ir a John Não, primeiro você tem que Tarar a arrasar Para malta qualificar Você está começando a projetar Um taco que ainda não sei Como é que está É, depois Isso agora, né? Botsuana, Argélia Yeah Top, 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 top Yeah, dois grandes jogos, mano Two grandes jogos Like, nowadays There's no There's no easy games, man Like, to be honest Houveram times Que tu Poderias dizer Não, aqui Costa de Marfim ganha Tipo, fácil, mano Não, agora qualquer seleção Está a bater de tu para tu Com qualquer seleção, mano Yeah Está a ver? Yeah You know South Africa Produz muitos jogadores Ok Está a ver? Produz muitos jogadores Com muita qualidade Que jogam Tipo, like São internacionais Outros jogam Tipo, internamente Percebes? Mas está ali Empatou há pouco Agora na data FIFA Em outubro Contra E sua team, bro É um resultado Para quem assiste futebol Estás a ver? E tu olhas Para o historial Das duas equipes Tu nunca vais Tu nunca vais Pôr assalto Para perder Contra a sua team Estás a ver? Manning É, é Os gajos têm a maior liga Para perderem com um país Que está dentro do país deles Praticamente É louco Então, é pá Todos os jogos Precisam de preparação É isso que O nosso treinador Sempre nos diz O Mr. Chiquinho Sempre tenta transmitir Nos isso E o bom é que Ele sempre Tenta incutir em nós Que não existem jogos a feijões Ele quer ganhar Qualquer jogo Que ele faz Então Tem uma coisa Que acaba Estás a ver? Entrando também Nos jogadores E acabas tendo Essa mentalidade Que é Que é algo muito bom Então Estamos aqui Para fightar Meu irmão É, não Força Força Espero que Transpirar Tenhamos bons resultados Esses dois jogos Mas vais curtir o bem O segundo Estarei lá Vais comprar o ticket Ou vais pedir? Por que você me dá na corda? Por que você me dá na corda? Por que você me dá na corda? Por que eu sei Você vai me chamar Você vai me chamar Eu sei Por que eu sei On Wednesday Eu vou ver o mês Por que você me dá Tickets Eu sei Eu já estava no podcast Já estava no podcast Eu sei Eu sei Tem uns bons brothers Conhece Tem uns bons brothers Que acabam De antecipar Segunda Eles sabem Que é Joga domingo Eles na segunda Já marcaram Outros Malta Falta Até parece que sabem Quando é que a malta Recebe bilhetes De tua casa Não, mas estamos lá Sobre duas cenas Hernando, vamos Yeah Bro Não, eu não tenho que bazar Ele só Ele tem que bazar Então, uma cena Uma cena, uma cena Já tipo Em jeito de fecho mesmo Tá sendo um alto papo Mas Yeah You're sweating Yeah bro Tá calor Mas não sei qual é Você precisa pegar Acon Outro Yeah bro Oh É É É É É É Tá já ensaiado Mas Ele está 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 E ele não Ele está Ele está Ele está Provavelmente É Mais 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 Mas Valeu Ah Não Você é Rei Rei é sempre Rei Rei nunca Perda Sua majestade Não faça isso Bro Só tipo É jeito de fecho É pá Vamos supor Eu Sou um puto Dos seus 12 13 anos É pá Assisto os mambas Talvez estive até no play Qualificação E Ambiciono um dia Série de Milson Dove Qual é o conselho Que tu me dás Primeiro Você não pode ser eu Você tem que ser você Você tem que ser você Essa é a primeira coisa Você sabe Porque Eu acho que Esse é o erro Que a maioria das vezes Foi feito Porque eu quero ser Como esse Você tem que usar Esse como inspiração Mas você tem que ser Você primeiro Tá já vê? Então Eu já te disse Eu te disse Quando Quando Estávamos a começar O podcast Que Futebol Não é tu Acordares E dizer Jopai Eu quero jogar Futebol profissionalmente É estar disposto A sacrificar Muita coisa Tá já vê? Vinga Eu comecei a ser independente Com Muito Se calhar Muito 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 novo Mano Percebes? Mas a minha independência É resultado De todas As decisões Que eu tomei Saí de casa Sem a permissão Do meu pai Para seguir um sonho Tá já vê? Eu costumo Falar com Minha mulher E com Meus amigos Que Tem filhos E stuff like that Eu nunca Seria em uma posição Que eu tenho De escolher O que meu filho Vai fazer Eu tenho Deixar ele Em tudo Que ele decide De fazer Porque Não é na minha Power Deixar O que ele Tem que fazer Você está vendo? Sim Eu posso Guide ele Até um De certo ponto Você entende? Mas eu preciso Ser um pai Que é algo Que eu apenas Fui Depois Você entende? Fazer a decisão Que eu fiz Então Você tem que Ser Deixar De sacrificar Muitas coisas Você tem que Trabalhar Duro Você tem que Pensar Sempre Positivo Você sabe Negativo Negativo Você sabe Quando você é um Negativo Você tem que Traer Maning Real talk Não Eu estou Deixar Eu estou Deixar Você tem que Ser Positivo Sempre E você tem que Saber Que Não Todas as coisas Vão Correr Do jeito Que você Gostaria Deixar Que fosse Mas Você tem que Continuar Pressar A mesma Borda Você tem que Pressar Você tem que Continuar Até Você tem que Percebes Não se desiste Meu irmão Dreams never die Dreams never die Bro Não Isso é Isso é Certo Então Eu graças a Deus Para todos os putos Que já tiveram A oportunidade De estar comigo E de conversar Comigo Estás a perceber Quando Por exemplo Eu Digo Following your dreams At all costs It doesn't mean Like for example Porque estás a falar Do meu irmão Se calhar De 12 A 13 anos Estás a ver Esses Muitos Têm que Saber Reconciliar Duas Coisas School And Train Estás a perceber Ainda estão Numa idade Numa idade Novo Our downfall Is that We don't have A lot of Academies Manning That can Also Offer Like Tipo Bolsas Distúrbos Estás a perceber Estás a jogar É diferente Por exemplo Nós no clube No Chiefs Todos os miúdos Vivem na academia Estás a perceber Se indo da academia Vão para a escola E tem carrinhas Que Tipo Levam Os putos Das escolas De volta Para a coisa Para a academia Do clube Estás a perceber Estás a perceber A reconciliarem As duas coisas E onde eles treinam É mesmo Dentro da academia Tem campos Dentro da academia Onde eles podem Podem treinar A qualquer momento É mais fácil Aqui em Moçambique Infelizmente Não temos muito Estás a ver Essas funções Estás a perceber Então São coisas Que podemos Podemos pensar Em implementar Mas Precisa Tipo De muita análise Muito estudo E precisa De pessoas Que estão dispostas A investir Seriamente Na formação Porque a formação É a base de tudo A formação É a base de tudo Estás a ver? Não Estou Então Se pudermos ter Pessoas Que Pudessem investir Like For real Na formação Seja Futebol Basketball Ou whatever É por isso que eu te disse Na South É muito difícil É muito difícil Tu encontrares Um miúdo Ou uma miúda Que pratica Desporto Mas Que não entende Sobre Sobre os outros Desportos Netball Estás a ver? Porque As próprias escolas Já implementam Esses torneios São bigs Tem um varsity cop Tem um varsity cop Uma vez estive em Pretoria Tinha uns putos De uma escola Ocuparam quase todo o hotel Vinham de Eastland Numa outra cidade Na South Eles meteram no avião Pagaram o hotel Para irem praticar desporto Mano Na school Então levam muito a sério Levam muito a sério Levam muito a sério Tem muitos inventos Entre as escolas Na South Que Ajudam Clubs Clubs Estão a ter Na South Tem uma nem Scouting Tem muitos empresários Olheiros Exatamente Tem muitos olheiros Na South Tem muitos empresários Que assinam putos Ainda novos Aqui Você tem que estar A arrebentar Tem que já estar A marcar no can Que 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 Mano That's when You get the chance To like Nice Yeah We behind Now we are But I do believe That we can get there Mano Yeah I do believe We just need The right people You know To inverse Na formação Como eu disse No No Top Mesmo tu ainda Podes bater No 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 Let's just leave that conversation Me deixe dicas bro Mas bro Já falaram nessa série De mudar de carreira Que que Viu que estás a ensaiar Maldas a ser DJ Não É um hobby Para quem te acompanha nas redes Eu gramo Mano de música Eu gramo Mano de música E um brada Meu que está na China Trouxe-me tipo Um deck Mano De DJ 400 Tá de a ver? Ele trouxe-me aquela cena Então Por que não? Depois já tens imagens de uma artista After training bro I'm here Just doing my own things You know Just passing time I don't need to get bored No That's true Eu Principalmente Eu Musical É uma cena Que é terapia Pra mim bro Tá de a ver? Eu quando tô frustrado The only solution Is music Music Yeah I need to be Alone You know Find my own Space And Just play my songs Whatever Like Feels right For me You know Just play it And listen to it And chill No No Dope 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 Music Is life Music Is life Soccer Is life Família Eu sou tu Pra tu Podcast Concordo Eu tô a stanar Com essa camisetas Aminha Lilás Yeah Estou a chegar aí As setas Estão na bolada Não Mano As camisetas Estão na bolada Yeah 999 Cada t-shirt Épa Temos lilás Temos laranja Temos black Temos azul Encomenda Família Vocês fazem parte da família Esse podcast É voce Então Vamos curtir a marca Tu pra tu podcast Concordo Hoje estivemos com um dos melhores jogadores nacionais Edmilson Dove Big thanks brother E força para os dois jogos Bro The pleasure is all mine Thank you for having me Magillac For real This is a space Where I felt at home You know Sometimes We just need to talk Live in general And I think This was dope Just keep going And I hope It gets where you want it to be Bro Yeah No Dope Dope Thanks Tá chegando Tá chegando Onde queremos O People tá a gramar Essa é a parte mais importante Yeah Most sponsors They need to put money on this Put money Put money Yeah They need to put money Porri Precisamos de umas brands aqui Amessa big Amessa big É Mani Mani Porri Yo Família Tu pra tu podcast Concordo Peace Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto